Rendeu? Identificadores! A novidade agora é que o YouTube também vai ter arroba e no vídeo de hoje eu vou te explicar os pontos mais importantes e como esses identificadores vão funcionar aqui dentro do YouTube. Então me acompanha aí, mas antes roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mayara e agora eu vou explicar para vocês como vai funcionar esse novo recurso do YouTube que são os identificadores, ou seja, o arroba que já vai ser implementado agora na próxima semana já. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para vocês estarem sempre recebendo os nossos vídeos com várias dicas para o seu crescimento aqui no YouTube. Primeiramente, o que você precisa saber é o que são esses identificadores. O identificador aqui do YouTube é a nova maneira das pessoas se encontrarem e se conectarem com você. Ao contrário dos nomes dos canais, cada identificador será único e exclusivo para cada criador de conteúdo aqui no YouTube. Todos os canais vão ter um identificador associado que pode ser usado para encontrar e interagir com outros utilizadores como criadores e visitantes. O seu identificador se torna automaticamente o novo URL do seu canal aqui no YouTube, o que faz com que as pessoas te encontram mais facilmente. Se você não selecionar um identificador até 14 de novembro, o YouTube automaticamente vai criar um para você, mas não se preocupe porque depois você poderá mudar para um que esteja disponível. Quanto saber que posso escolher o meu identificador? Primeiramente, o YouTube vai te mandar um e-mail te notificando sobre esses novos recursos que são identificadores, como esse e-mail aqui. Quando tiver disponível para você escolher o seu identificador, ou seja, o seu arroba, você também receberá um e-mail lá no YouTube Studio e também na sua caixa de e-mail, como esse daqui. Como vai funcionar para você escolher o seu identificador? Para facilitar, se você já tiver um URL personalizado, o YouTube vai reservar ele para você para se tornar o seu identificador, mas se você não gostar, não se preocupe porque quando chegar a sua vez de escolher o seu arroba, você poderá alterá-lo. A URL personalizada nada mais é que o link do seu canal, porque temos a URL padrão, como essa daqui, com esses monte de letras e números, que fica meio feio, e para melhorar a aparência e ficar mais bonita, digamos assim, tinha como você personalizar essa URL. Assim que você atingisse 100 inscritos, você poderia solicitar para o YouTube essa personalização. Portanto, como agora todos os canais vão ter que criar um identificador, essa opção de personalizar a URL não vai ter mais. Quem tinha vai continuar tendo, vai continuar funcionando, mas quem não teve a chance de solicitar essa URL personalizada, que é o nosso caso, aqui o caso do nosso canal, não vai conseguir mais, pois o YouTube travou essa opção. As URL personalizadas agora vão ser os identificadores, ou seja, o nosso arroba do nosso canal. O meu identificador, ou seja, o meu arroba, tem que ser o mesmo nome do canal? E para deixar bem esclarecido, nome de canal é diferente de arroba. Quando chegar a sua vez de escolher o seu identificador, por exemplo, o nome do nosso canal é Renildo e Mayara. Na hora que a gente for escolher o nosso identificador, nós quisermos colocar arroba Renildo Mayara, pode ser, mas se você quiser fazer diferente e colocar outro nome, como por exemplo, a gente quiser colocar DicasRM, também pode ser. E como pode ser o meu identificador? O identificador, ou seja, o nosso arroba, tem que seguir as seguintes diretrizes. Ter entre 3 a 30 caracteres, ser constituído por caracteres alfanuméricos, ou seja, tem que conter letras e números e vai poder conter também sublinhados, que é os underline, ifens e pontos. E não pode estar sendo usado por outro criador, ou seja, você vai ter que escolher um que esteja disponível. Funcionará da mesma maneira quando a gente vai criar um e-mail que você tem que escolher o que está disponível. Quando você vai criar ou abrir um Instagram, que você tem que colocar um arroba que esteja disponível, vai funcionar praticamente dessa mesma forma. Então, selecione um identificador que melhor te represente, que seja a sua cara, a sua identidade aqui dentro do YouTube para depois você não ficar alterando ele. Por que não consigo escolher o identificador que eu quero? Existem vários motivos para um identificador não estar disponível. Na maioria dos casos é porque ele já está sendo usado por outro canal, ou então ele não atende as diretrizes de seleção de um identificador. É possível você selecionar o identificador que é gerado automaticamente pelo YouTube, ou você escolher outro que esteja disponível. Onde o meu identificador vai aparecer? Depois que todos os usuários tiverem acesso a esse recurso, o seu identificador vai ser exibido em alguns lugares aqui no YouTube, como por exemplo, na página inicial de cada canal junto com o nome do canal, nos resultados de busca, quando alguém entra para fazer uma pesquisa, você vai ser identificado de maneira única, no feed de shorts, quando o canal fizer um comentário, quando o canal fizer um post na aba comunidade, e as pessoas poderão marcar você em vídeos, e nos mais diversos lugares. Sempre que o seu canal aparecer em algum lugar aqui dentro do YouTube, vai vir junto ali o seu identificador, o seu arroba. E isso é muito bacana. Então é isso pessoal, espero ter tirado alguma dúvida sua com este vídeo em relação a handle identificador arroba. Eu também estava com bastante dúvida em relação a isso, até consegui entender, por isso resolvi gravar esse vídeo para explicar os pontos mais importantes para quem também estava na dúvida. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like, se inscreva no canal para estar nos ajudando, e desde já agradeço e até o próximo vídeo.